E salve, 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 né? Todos aí do meu canal, né? Nirvana Tag. Tem muitas pessoas aí, minha galera, que ainda não comprou, né? Esse apartamento novo aqui, né? Pra ter acesso aqui a essa torre, né? Onde é isso aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é isso aqui. Eu tô aqui no jardim da Icon, né, minha galera? Aí pra você ter acesso aqui, você fica lá embaixo, naquela parte lá. Aí você sobe aqui, você tem que ter o apartamento pra você ter acesso a essa parte, né? Quando você não compra, você fica naquela parte de baixo. E aí, quando você se aproxima daquele camarada que tá lá embaixo, ele pergunta se você quer entrar no seu apartamento ou quer vir aqui pro jardim. Logo no início, quando eu comprei, né, minha galera? É que eu cheguei aqui, sempre isso aqui tava lotado, lotado, lotado. Hoje em dia, não, ó. Você vê que tem capacidade pra 10 pessoas, ó. Comigo só tem 5. Entra, sai as pessoas, né? Tem muita gente que comprou, falou que não valeu a pena. Tem muitos que já comprou que valeu. Ó, vamos ver aqui essa aqui, ó. Tem muita gente que não é brasileira, minha galera. Tá entrando aqui. Essa aqui é da Itália, ó. Ela joga há 2 anos, tá vendo? Essa aqui é da Itália, ó. Não é brasileira. Vamos ver essa aqui. Então, muita gente tá bombando aqui. Essa aqui já tá usando papel de parede, ó. Essa aqui é da Alemanha. Como vocês podem ver, ó. Pelo jeito, ela participa sempre dos eventos, né? Pegou o vinho, ó. Tem 202 amigos. Joga há um ano. Tá vendo, ó. Show de bola. Deixa eu dar aqui um like, né? Tô invadindo o perfil da pessoa e não tô deixando o like, né? Deixa eu deixar o like aqui. Só não vou mandar convite porque são pessoas, né, minha galera? Que não fala nem minha língua, né? Essa aqui é Carla. Essa aqui é do Brasil. Como você pode ver, ó. Level 13. Ela já praticamente comprou aí, né? Só que ela deixou tudo indisponível. Tem muita gente que pergunta se pra acessar essa área aqui, você tem que ter o apartamento. Tem que ter, minha galera. Né? Tem que ter. Eu creio que tem que ter, né? Essa aqui é da Suíça. Level 45. Iglet. Iglet. Acho que é isso. Muito bonita aí a aparência dela. O cabelo, ó, minha galera. Topzeira. Só deixou ali a hashtag. Joga há quatro anos, ó. Tô quase perto já de quatro anos também. Trinta e quatro amigos. Não sei se essa conta dela é secundária, né, minha galera? Porque, ó. Os negócios dela, ela botou tudo nenhum. Porque tem gente que, às vezes, tem duas, três contas, né? Tem duas, três contas. Você vê, ó. Só tem quatro pessoas. Logo quando eu comprei isso aqui, bombava, minha galera. Tava realmente bombando aqui. E hoje em dia, não. Hoje em dia, não tá... Não tá bombando nada. Muita gente perguntou se eu mudei a aparência do dia. Não mudei, não, minha galera. Só comprei esse cabelo aí que eu usei nele. Porque, como eu tenho outros personagens também, né? Não vou nem usar esse no dia. Aí eu só botei mesmo pra ver como é que ia ficar nele. Mas eu não me adapto com esses visual assim, não. Eu gosto mesmo é dele ir com aquele cabelo raspadinho, com a linha, né? Eu já me identifico um pouco melhor. Aí eu vi que muita gente tava comentando, né? Que eu postei lá, ó. Essa roupa aí já vem toda, minha galera. É 899. Já vem um tênis. Já vem um short, a pochete. E a brusa. Mas eu não mudei a aparência do dia, não. Só tô usando só pra diferenciar um pouco. Mas a aparência do dia sempre vai ser aquela. Então, como vocês podem ver, minha galera. Vazio aqui. O que eu acho bem interessante aqui é essa parte aqui, ó. Olha, minha galera, que lindo. As águas caindo lá embaixo, ó. Eu acho topzera isso aqui. É tipo cachoeira, né? A água vem por aqui, ó. Nessa parte aqui. Ó. E cai lá embaixo. Essa parte aqui é linda. Linda, linda, linda. Gostei demais. Ou melhor, todo esse local aqui é lindo. Esse local aqui, todo ele, minha galera, é lindo demais. Muita gente me perguntou se eu gostei ou não do apartamento. Eu fiz um vídeo aí falando o que é que eu achei do apartamento, tá? Quem não viu ainda, vê aí que tá no meu canal. O que eu achei, se vale a pena, você dá aí o dinheiro aqui que o jogo tá pedindo, né? Aqui é um local muito lindo, viu? Muito lindo pra você tirar foto. Postar aí nas suas redes sociais, onde você tem acesso aqui a tudinho, ó. Pode descer ali, ó. Muito lindo esse lugar. Então, pra muitos que me perguntou aí, você vê que o lugar não tá bombando mais. Por quê? E algumas pessoas já comprou, muitos não gostou, né? Aqui não tem música, aqui nessa parte não tem nada. Só você entrar, tirar foto, ficar aqui conversando com amigos e ir embora, né, minha galera? Olha, esse daqui também tem Insigma. Que é o... como é o nome dele? Charlie, né? Tem Insigma, né? Essa Insigma aí, minha galera, ficou sendo uma das Insigmas raras, né? Porque poucas pessoas têm essa Insigma aí, ó. Dá sorte, né? Então, poucas pessoas conseguiam pegar ela. Vamos ver aqui o perfil dele. Se ele é brasileiro. Olha, só tem um amigo, minha galera. Ele é da Turquia. Quando só tem um amigo assim, minha galera, com certeza deve ser... Iag, ó, que não sei o que aquilo ali. Deve ser conta secundária. Ele ganhou aí a sorte dos irlandeses, ó. Top, né? Deixa eu dar um like aqui pra ele. Você vê. Então, como você pode ver, varia, né? Uma hora lota, outra hora desvazia, ó. Tem cinco pessoas ainda, viu? Tem muita gente que vem e gosta. Tem muita gente que vem e não gosta, né? Aí tem muita gente que sobe aqui porque já tem já a compra. Aí vem dar um rolezinho. Então, muita gente me perguntou. E essa parte aqui, minha galera, é pra você retornar pra entrada. Eu vou retornar aqui pra vocês verem. Aqui você retorna a entrada. Que é aquela parte lá de baixo, né? Antes de eu comprar, eu só tinha acesso ali. Entendeu? Muita gente perguntou aqui, ó. Essa aqui é a entrada principal. Muita gente tava me perguntando. Então, antes de você comprar, minha galera. Bem-vindo ao Edifício Icon. Espero que você tenha uma estadia. Estadia e se prenda para acessar o seu apartamento. Os nossos espaços exclusivos. Tá vendo? Quando você tem, ele já manda essa mensagem. Né? Então, você já tem. Você sai aqui, ó. Tipo você subiu as escadas rolantes, ó. Que não tem acesso. Tá vendo? Aí tem essa parte aqui, ó. Se você clicar aqui, ó. Aí aqui vai te dar as boas-vindas, ó. E aqui vai mandar você escolher, ó. Se você quer entrar no seu apartamento, ir para aquele jardim lá. Tá vendo? Aí você vê. Muita gente ainda tem curiosidade ainda de vir aqui. Né? Muita gente ainda tem curiosidade, né? Muita gente ainda tá comprando aí o apartamento. Que tá na loja aí. Praticamente, eu acho que é 8 mil, né? Eu particularmente adorei esse local aqui. Achei esse lugar aqui muito lindo. Muito lindo mesmo, hein, galera. Achei um lugar magnífico aqui. Por mais que você ainda não comprou. Você entrando aqui para tirar foto. Essas paradas todas. Eu acho muito topzera, ó. É um local muito legal aqui para tirar fotos. E para quem comprou, vai ter acesso lá àquele jardim. E o apartamento aí que eu já fiz o tour mostrando, ok? E é isso, minha galera. Então, para vocês verem, né? O jardim lá, às vezes, bomba. Às vezes, fica lotado. Às vezes, não lota. E é isso aí. Quem gostou, não esquece aí de deixar o like. Olha lá a coisa para chegar. Acho que é metrô, né? Não esquece de deixar o like. Se inscrever no meu canal. Segue minhas redes sociais. Está tudo linkado aí embaixo. Segue lá o grupo, né? Que tem do Facebook. E é isso aí. Um forte abraço no coração de todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.